Só me diga se vocês estão enxergando o nosso balanço patrimonial na tela. Estão vendo? Estão enxergando? Boa noite, professora. Sim. Ok. Espero que esteja tranquila a imagem. Então, a primeira coisa que a gente vai estudar são os aspectos formais do balanço. Então, vocês têm aí o nome da empresa, data e a informação de que ela tem os números apresentados em milhões. Então, tudo que você vê, vai multiplicar por um milhão, por seis zeros. Então, outra coisa importante é que vocês vão ter as informações da controladora e as informações do consolidado. o que é a controladora? O que representa a controladora? É a empresa maior que detém maior. É a empresa maior. Tem um controle sobre as outras. Sim. É a empresa que detém o controle acionário. E o consolidado é ou são todos os números do grupo somados, consolidados. Beleza. Então, qual é a primeira conta? Caixa. Caixa e equivalente de caixa. Está tranquilo essa conta para vocês? O que ela representa? Dinheiro em caixa. O que mais? Dinheiro em banco. Em bancos. O que mais? E? Aplicações financeiras de... Até 90 dias. É. Até 90 dias. Em renda fixa, concorda? Em renda fixa, ajuste. Eu ia falar isso agora. Uhum. O que que vem a ser títulos e valores imobiliários? Eu pensei em dizer investimentos também. Sim. Qualquer investimento. Seriam investimentos de curto prazo. Aham. E? Fundos imobiliários. Qual a diferença dele? Qual a diferença dele para a conta de caixa? E equivalente de caixa? É a questão dos 90 dias, que a liquidez dessa é menor. Tem uma outra característica. Renda variável? Uhum. Ele é variável. Pergunta. Por que uma está no circulante e a outra está no não circulante? A questão do curto e longo prazo? No caso, eu esperasse... Quem está no não circulante, o giro dessa carteira é maior, correto? Sim. Mais longo. pergunta. Títulos e valores imobiliários são avaliados ao custo histórico ou são avaliados a valor justo? Acredito que seja a valor justo. Se é valor justo, você concorda que esses valores oscilam? Sim. se eles oscilam, então, seria correto eu dizer que a variação disso vai para resultado? Perigoso, perigoso. A minha mente está dizendo depende. Depende, né? Depende, mas... Depende, mas... Esses que estão no curto prazo, a variação do valor justo seguirá para resultado? Acredito que sim. Perfeito. E que os que estão no não circulante, a variação de valor justo vai para resultado igualmente? Eu acho que vai para o PL. Qual é a pontinha do PL que vai? Ajuste de avaliação patrimonial. Avaliação patrimonial. Exatamente. Então, qual é o resumo da ópera? Contas de títulos e valores imobiliários, ou seja, renda variável. No longo prazo, a variação do valor justo vai para a conta de... PL. Por quê? Por que não vai para resultado? Por que não vai? É. Estou tentando buscar aqui na mente a parte de investimentos, mas eu acredito que seja devido à intenção da empresa. Como a empresa não tem intenção de liquidar no curto prazo, se eu jogasse no resultado, estaria mostrando um resultado não tão fidedigno. Então, fica mais interessante colocar no PL. Você iria apresentar... Exato. Você iria... Está muito bom, cara. Você está virado no mão de frente. Você iria apresentar um resultado que não tem... Que não tem... Que não iria... Você iria impactar o lucro, melhor dizendo. Você iria impactar o lucro por uma flutuação de receita cuja realização vai acontecer em momento futuro. e quando ela acontecer em momento futuro, o valor da realização pode ser bem diferente do valor que você reconheceu como receita ou despesa. Deu para você entender o que eu falei? Sim, tranquilo. Então, novamente. Vai para resultado porque quando você reconhece essas flutuações, você vai gerar um impacto no lucro, correto? Se você levasse isso para resultado, essas flutuações iriam gerar um impacto no lucro, correto? Correto. Se isso daí, já no longo prazo, esse impacto no lucro iria ter uma... você iria gerar um valor, um impacto no lucro, mas essa receita ou essa despesa que você iria descarregar no lucro, na hora que você fosse converter isso em dinheiro, ou seja, no momento em que você fosse realizar financeiramente essa receita ou essa despesa, em momento futuro, o valor da realização em momento futuro estaria bem diferente do valor que você reconheceu lá atrás, porque trata-se de valor justo. E o valor justo, você não tem como garantir continuidade. O que você... Você consegue compreender, meu amor? Ficou claro para vocês? Ficou, professor. Mais alguém tem alguma dúvida? Está tranquilo, pessoal? Assim, eu estou perguntando, somente uma pessoa está respondendo, mas eu queria saber se todo mundo está entendendo, né? Se esse assunto está legal para todo mundo, se essa conversa está sendo compreendida por todos. Está legal para todo mundo? está sim. Está sim, professor. Contas a receber. O que representa esses contas a receber, galera? Clientes, né? Clientes, tanto no curto prazo como no longo prazo. Correto? No longo prazo também? Tem. Contas a receber. Veja lá. Certo. Ok. No caso, contas a receber não pode ficar no antigo não circulante, é isso? É sempre não circulante? É, tecnicamente, isso daqui teria que ficar tudo no circulante, de acordo com aquele nosso CPC que a gente estudou, né? Beleza. Porém, aí está a separação. Estoques. Estoques, esses estoques, eles dividem-se, né, pessoal? Eles têm uma divisãozinha. Qual que é a divisão desses estoques aí? Eles vão ter tanto a parte de insumos, quanto a parte de produtos em processamento, como também os produtos finalizados e acabados. Ok? Até aqui tudo certo? Sim. Ok. Um pouco social no ativo. O que, Danada, é isso? Quem me ajuda? Eu penso que são impostos a recuperar. Isso. Créditos tributários, né? É o que a gente chama aí no popular os créditos tributários, os impostos, no caso, federais, a recuperar. Demais impostos e contribuições no ativo. Raciocínio é análogo. Impostos também a recuperar. Uma pergunta aí bem, bem basiquinha. Vocês estão vendo que os valores dos demais impostos e contribuições é bem maior do que imposto de renda e contribuição social, né? Então, o crédito tributário desses impostos aqui, ó, é bem maior do que esse aqui, né? Por que será? Normalmente, o ICMS é o maior de todos ou tem algum que você puxa um valor maior? Normalmente. O ICMS é o maior de todos e o ICMS está dentro desse grupo de contas aqui. Então, o ICMS está dentro desse grupo de contas e aí ele é o maior de todos, por isso que ele eleva esse valor aí. Ok, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, Luciana. Vocês estão compreendendo? está todo mundo entendendo? Pessoal, olha, olha, hein? A continha de outros, está certo? Com oito bilhões de reais, porém, essa continha de outros, ela vai ser destrinchada, ela vai ser aberta nas notas explicativas. Então, na nota 20, você vai ter a composição, a abertura do que tem aí dentro de outros. Tá bom? 154 bilhões de reais é a quantia do circulante da Petrobras. alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo. Ativos classificados como mantidos para venda. O que é que é isso aqui? são... A senhora falou sobre isso na última aula, deixa eu buscar. Falei, falei. Representam aqueles... Normalmente, isso. que vão ser descontinuados. Isso, normalmente pensa em imobilizado. É. No caso da Petrobras, é um pouco mais do que imobilizado, são plataformas inteiras, tá? Não é somente veículos, não. São plataformas inteiras que são descontinuadas. E quando eu falo plataformas, eu falo aqueles... Aquelas plataformas de alto mar. E aí, certa feita, eu fui para Aracaju, Sergipe. Aracaju, Aracaju não. Foi... Não foi Aracaju, não. Foi Maceió. Maceió. Maceió, Alagoas. E aí, em Maceió, existe várias plataformas da Petrobras em alto mar. E você ali na costa, principalmente, eu não digo não naquelas praias que ficam ali, aquelas praias urbanas, aquelas praias mais afastadas. Quando você vai pra essas mais afastadas, aí você consegue identificar no alto mar aquelas plataformas ali da Petrobras. Uma das coisas que a gente... Eu... Olhando ali pro horizonte, você via lá as plataformas, aí eu falei assim, caramba, aqui é cheio de plataforma da Petrobras. Aí o cara falou assim, não, mas a maioria delas vai ser vendida. A maioria daquelas plataformas iria ser vendida. Então, estava ali, mas... Ou seja, ela estaria descontinuando as plataformas. Tá? Então, 13 bilhões de reais são as plataformas que vão ser descontinuadas. Caso vocês tenham maior curiosidade pra saber o que que são isso. Oi? É justamente sobre isso. Eu acho um pouco estranho. Normalmente, as notícias que escuto sobre a Petrobras é venda de plataforma, venda de uma porrada de coisas, ou se não, aumento do combustível. Mas, não vislumbra um futuro bom pra empresa que só faz vender parte dela. Parece que está se desmembrando. Não pego muito minha imagem. reestruturando, né? Ela está se remodelando. Ela está... Mas eu só escuto venda, não escuto compra. Então, ela está vendendo porque ela está chegando à conclusão de que nem todas essas atividades dela geram os fluxos de caixa que ela gostaria. e aí ela está enxugando. Sabe quando você começa a verificar que tem... Pronto, eu vou dar um exemplo que é um exemplo muito bobo, mas funciona. Sabe aquela pessoa que não usa metade delas, mas aí quer ficar com as roupas para dizer que tem bastante roupa? Aí, quando chega uma hora assim, dá um start que a pessoa que quer saber, eu vou me desfazer dessas roupas velhas que eu não estou usando, que só está ocupando espaço e eu nunca uso. Aí a pessoa começa, então, vai para um bazar e se desfaz daquelas roupas que ela não usa mais. Então, fazendo uma analogia bem fuleira, a Petrobras está nessa vibe aí, está na vibe do... Como é que a gente chama? Desapega, né? E aí ela está se desfazendo de base. Como cidadão... Eu confesso que ainda fico com o pé atrás sobre isso, fico nas minhas dúvidas. Se de fato é isso mesmo ou tem outros motivos? Ah, é não, é não. É, quer dizer, quem sou eu para dizer que sim ou que não, mas nas notas explicativas ela diz que está certa, que ela está realmente se desfazendo de algumas unidades porque não está mais alinhado com seus objetivos, tá? Então, estou replicando o que está nas notas explicativas. Somando aí com esses ativos, né? O total da Petrobras, dos ativos circulantes, é 168 milhões em 2021 e 142 milhões em 2022. Agora vamos para cá. Não circulante. Contas a receber é o que mesmo? Segundo o CPC, isso daí está um pouquinho divergente, né? Da teoria. Deveria estar no circulante. É isso? Deveria estar no circulante. Perfeitamente. Mas aí ele, no caso, seguiu ali a 6.404, né? E aí utilizou a questão realmente dos traços. E aí seguiu o que diz a legislação 6.404. O que também não estaria errado, né? Essa classificação. Me parece melhor. É. A mim também. Títulos e valores imobiliários, a gente já conversou, é aquela carteira, né? De renda variável, de longo prazo. Pergunta de um milhão de dólares. Depósitos judiciais. Depósitos judiciais. Que pinói é isso? Estão na dúvida a ser favorável ou desfavorável. Mas tem mais cara de ser desfavorável. É, o fato é. Agora, antes da gente pensar se é bom ou ruim, eu queria que a gente compreendesse o sentido. Quem é que pode me ajudar? Quem é que se lembra? Quem é que quer dar um chute sobre o significado desses depósitos? O que que vem a ser isso? A Petrobras está na justiça por algum motivo e ela tem que reservar o dinheiro. E aí, o que é que a justiça fala? Olha, faça o depósito em juízo enquanto não sai a decisão judicial. Né? Então, a Petrobras deposita em juízo o valor, tá certo? Vamos colocar assim, suponha, tá certo? Vamos colocar assim, suponha que exista em determinado pagamento, tá? Em determinado pagamento que você considera indevido. E aí, você vai e bota na justiça. Aí, o juiz vai dizer assim, olha, eu ainda vou ajudar o mérito, mas, enquanto isso, faça o pagamento na justiça, né? É, faça um depósito em juízo, um depósito judicial, que quando sair o julgamento do mérito, aí a gente vai definir. Então, se por acaso a Petrobras ganhar essa causa, né? Se ela, se ela, se a justiça for favorável à Petrobras, então, o que vai acontecer? Eu vou debitar a conta de disponibilidade e credito essa conta aí de depósitos judiciais. E aí, o dinheiro volta a ficar disponível para a empresa. Correto? No caso, eu perder essa causa, ou seja, eu tiver que, realmente, que, eu perdi a causa, eu vou ter que pagar isso daí, o juiz foi contra, a minha, ainda foi favorável à minha causa, então, eu vou baixar isso daí, eu já estava depositado em juízo, então, isso daí é automaticamente baixado para a parte que ganhou, e a gente, então, liquida a situação. Mas, a lógica é exatamente essa, é um depósito, então, esse dinheiro sai das minhas disponibilidades, sai do meu carro, sai do banco, vai ficar em uma conta vinculada, conta essa que é, não posso mexer nela, é uma conta que vai ficar vinculada a essa causa, né, e esperando, aguardando aí a decisão da justiça. Todo mundo entendeu o que que vem a ser os depósitos judiciais? Sim. Ok. professora, tem um pouco daquela ideia do ativo contingente? Não, o ativo contingente é diferente, o ativo contingente é uma coisa boa, é como se tivesse colocado na justiça, tá certo, uma determinada situação, uma determinada lide, e aí eu ganhei a causa, então eu vou receber, então um ativo contingente é um recebível, é um valor a receber. Já o depósito judicial, eu vou pegar o dinheiro que tá no banco e eu vou fazer um depósito em uma conta em separado e esse dinheiro eu não posso mexer, porque está sob júdice. Se eu ganhar a causa, o dinheiro volta pro meu disponível, uma boa, eu posso fazer dele o uso que eu quiser. Se eu realmente perdi a causa, então aquele dinheiro que foi depositado judicialmente em juízo vai ser destinado à parte ganhadora da lide. Deu pra entender? Sim, deu pra entender. Graças a Deus. Imposto de renda e contribuição social diferido, o que quer dizer isso? é um direito de certa forma praticamente certo que vai demorar um pouquinho a acontecer. É, é aquela velha história, né? Muita oração, muita reza, muita fé. E impostos e contribuições diversas, diferidas, é aquela mesma história, né? A gente vai receber, tenhamos fé em nosso senhor que um dia a gente consegue ter direito a esse crédito tributário, né? Tá diferido, tá no longo prazo, então é aquela velha história, segura na mão de Deus e sigamos. Outros ativos, como eu falei pra vocês, na nota explicativa 20, esse valor é detalhado. Mais adiante, a gente vai ter um grupo que a gente vai chamar de ativos fixos. Que são ativos fixos? São aqueles grupos de ativos, né? E se ele não existir, se a empresa se desfizer deles, matou, morreu a empresa, né? Ela tá literalmente fechando. Ok, que são investimentos? investimentos são investimentos. Focar dinheiro na aplicação financeira, nesse caso, é o longo prazo. Então, seria mais ou menos como títulos e valores imobiliários? É o que penso. Não. Quem pode nos ajudar? Não é a mesma coisa. Quem é que pode ajudar? Eita, ninguém lembra, ninguém quer arriscar, pessoal. A definição em si, eu não me lembro não, professora, mas eu sei que tem os investimentos encoligados, controlados, tem a questão de você adquirir um terreno para alugar, né? Só um pouquinho aqui. Então, vê só, isso daí tem a ver com empresas coligadas e controladas, de fato, você tem toda razão. uma pergunta agora, qual que é a diferença dos investimentos, esse, para os títulos e valores imobiliários? Isso daqui eu vou vender em algum momento, tá? Em algum momento eu vou me desfazer dessa carteira. e aqui? São os investimentos ativo fixo, né? No caso, não, seria isso. Permanente, isso, isso. Aqui, ó, eu vou me desfazer em algum momento, eu vou rodar isso aqui em algum momento. Aqui, não. Aqui são investimentos em caráter permanente. Investimentos que eu não vou me desfazer deles. investimentos em empresas, na maioria dos casos, coligadas e controladas. Investimentos em caráter permanente. Aqui, não. Aqui eu vou rodar. Em algum momento eu rodo. Tudo bem? Tudo bem. Imobilizado parque, nas plataformas, né? Todos os imobilizados do planeta. Intangíveis de direitos de uso, né? Softwares, por aí vai. Muito bem. Total dos ativos da companhia, 900 e 72 bilhões. É muita coisa, né? É quase um trilhão. Tem noção? Muita, muita, muita coisa. Quase um trilhão de reais. Eu não sei nem como é que isso aqui funciona, mas dinheiro que só amuleste. Passivo. fornecedores, ok? Pontas a pagar, né? Financiamento está ok? Até lá, não atualizou. Pelo menos para mim, não. Ainda estou vendo o intangível. Está travado aqui também. Ô, filho, peraí, deixa eu resolver a sua vida. Me permita aqui? Não. E agora, meu amor? Agora sim. Obrigado, professora. que agradeço. Então, vamos lá. Circulante, fornecedores, contas a pagar, financiamentos, empréstimos, né, do curto prazo, empréstimos que já estão vencendo, arrendamentos, né, contratos de arrendamentos, contratos de leasing, imposto de renda e contribuição social a pagar. Demais impostos e contribuições, principalmente os estaduais, o ICMS. Então, o ICMS a pagar da Petrobras é 22 bilhões, né, bilhões. Dividendos propostos, dividendos adicionais propostos, dividendos acima dos mínimos obrigatórios propostos. Não teve aqui nenhum valor a pagar, deve ter sido tudo distribuído já. Benefícios a empregados, representando aí toda a parte laboral, toda a parte de folha, toda a parte, tá certo, dos impostos, do fundo de garantia, férias, décimo terceiro, escambau a quatro, toda a parte, né, todo o grupo das contas relacionadas aí com empregados, tá tudo aí. E a continha de outros passivos, né, 10 bilhões de reais devidamente discriminados na nota explicativa, você vai ter lá toda a discriminação, todo o beabá, né, dessa conta de outros. Passivos associados com, pessoal, eu não consigo ver o chat, tá, então se vocês fizeram alguma pergunta, eu não vou enxergar. Se alguém quiser falar. Rápido, sobre a questão de fornecedores, é a mesma ideia de estoque, no caso tem apenas no circulante. A Petrobras? Fornecedores. Segue a mesma ideia de estoque. Ela tem, é, tecnicamente sim, mas ela tá apresentando separadamente, tá vendo aí, ó, que eu coloquei de azul, fornecedor de longo prazo. Ah, não, tem não. Tem não, tem não, tem não, tem não, fornecedor só tem no curto prazo. É, é, ela não tem. Pelo CPC, apenas curto prazo, né? É, isso, amor. Mas aí ela tá seguindo a SES 404, mas aí no caso de fornecedor, ela realmente não tem longo prazo, porque se tivesse, estaria aqui. Era a mesma lógica dos clientes. Mesma lógica, tá? Longo prazo. Financiamentos de longo prazo, ok, pessoal? Financiamentos de longo prazo, tá ok? empréstimos de longo prazo. Arrendamentos, leasing, operação de leasing, né, os contratos de leasing, a parte que é de longo prazo, milhões. Imposto de renda e contribuição social a pagar de longo prazo, aí a gente tem toda, todos os parcelamentos estão aqui, os parcelamentos da parte de longo prazo, tá tudo aí. E aqueles que são diferidos, né? Diferido é devo, não nego, pago um dia, se Deus assim permitir, eu pago. Mas tá diferido, então isso daí foi lá pra frente. Ok, pessoal? Até aqui tudo certo? Certo? Certo. Ó, pessoal, não me enrola não, você está entendendo direitinho? Turma? Alô? Pessoal, vocês estão entendendo direitinho? Tá, professora. Sim. Enrole não, enrole não. Benefícios a empregados, o que vem a ser isso? É a parte laboral, tá certo? Porém, a parte laboral de longo prazo. E aí tem um grupo de contas que está associado com as aposentadorias, as aposentadorias futuras, as aposentadorias a pagar, não é? O plano de aposentadoria dos funcionários da Petrobras, o passivo da aposentadoria dos funcionários da Petrobras. Então, aí vocês vão ter os valores a serem pagos lá na frente, porque aí está mais associado a aposentadoria complementar, né? Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Turminha? Tudo bem, professora, tranquilo. E aqui, provisão para processos judiciais. o que vem a ser isso? São os processos que a Petrobras está no meio e a probabilidade de ocorrência do pagamento é cível, trabalhista, tributário. ambiental e tributário. Chances de ocorrência maior de 50% e é possível estimar uma base confiável. Isso, cara, tá fera. É... e essa aqui. Provisão para desmantelamento diária. Isso aí é fogo, né? Vamos explicar. Que é o seguinte, a Petrobras tem lá as plataformas. Uma plataforma em alto mar é uma baita de uma estrutura física, né? E que não é exatamente uma boiazinha, não. Não é uma boiazinha em alto mar, É uma baita de uma estrutura tecnológica pesada, enorme, né? Que é construída em alto mar com aqueles tentáculos, aqueles cabos que descem da superfície até o fundo do mar, chegando no fundo do mar uma mega gigante que vai da superfície até as profundezas e aí bota uma bomba gigantesca tirar esse petróleo em alto mar. Daí você há de convir que em algum momento essa estrutura ela vai ser desmantelada. Então desmantelada ou desmantelamento é justamente você desarmar a barraca e no popular, desarmar o lego e botar a viola no saco. então a companhia faz uma provisão tá certo dessa desse desmantelamento né dessa desmantelamento né pra poder você finalizar a operação ali mantelar a área né tem que deixar a área da mesma maneira que você encontrou né então você tem que você não pode deixar aquela plataforma a de eterno um alto mar já pensou um monte de plataforma da Petro é que nem sabe passa não dizem que tem um verdade lixo como é que chama galera aquele lixo é todo tipo de é satélite humano como que é galera daquelas tranqueiras que bota pra voar no espaço né telescópio contaminado radioativo é quando você faz um tipo de missão no espaço né e aí você deixa lá o telescópio deixa lá aqueles robozinhos que ficam voando né eu acho que é lixo espacial lixo espacial Gustavo mandou no chat sucata espacial é sucata espacial mas só que no caso do alto mar não pode não imagine como é que seria em alto mar né aquelas sucatas as empresas do petróleo de exploração você não pode né você tem que né desmontar o circo e botar a viola no saco né então isso tem um custo né e aí o gasto para desmantelar essa área atualizado é 87 bilhões de reais né e ali aquela boa e velha continha de outros que vai ser devidamente explicado na nota 20 é pessoal deu para vocês entenderem o passivo tá de boa de boa galera mais alguém vocês têm dúvida se puderem dizer se está tudo certo sem ser no chat que eu não vou enxergar tranquilo professor graças a Deus PL capital social reservas de capital ou seja as transações não é que a Petrobras realizou com os seus sócios né é o que ele vai gerar ali de reserva de capital né e as ações em tesouraria também vão estar nesta conta né ação em tesouraria é quando a Petrobras recompra as próprias ações retira as ações de circulação do mercado a gente vai abrir as reservas de capital ainda né nessa unidade ainda nesse nesse curso só que mais na frente quando a gente estiver falando do PL então não se preocupem tá a DMPL está na pauta a gente vai comentar sobre as reservas todas mas quando chegar a horinha delas tá não vai ser agora não assim como também as reservas de lucro elas vão ser objetos de discussão tá de abertura a gente vai pegar a DMPL vai abrir aqui vai explicar tudo bem direitinho resultados abrangentes que é o que a gente né já tinha conversado aquela continha lá do PL né que vai receber transações né tanto do ativo como do passivo né transações de longo longo prazo e associados a eventos de alto risco né tanto do ativo como do passivo e aí o final da história né o final do PL 389 bilhões de reais alguém falou alguma alguma informação no chat isso eu dúvida professora sobre a questão da reserva de lucros no caso hoje a gente não pode deixar nenhum valor na conta lucros ou prejuízos acumulados né tem que destinar todo lucro se for pequena empresa pode mas veja então parte do lucro foi tirado de lucros ou prejuízos acumulados e colocado em reserva de lucros na prática alguma diferença nenhuma acaba sendo acaba sendo só uma coisa para organizar a casa e na verdade quando você constitui uma reserva estatutariamente você está dizendo para onde vai o recurso né então de forma de certa forma é uma garantia né para o acionista e que você não é porque como trata-se de uma reserva o dinheiro está destinado a um fim particular então você não poderia dar um destino diferente tudo bem até aqui pessoal sim maneira que o total dos passivos da companhia é 583 bilhões de reais e o PL é 389 bilhões de reais de onde se tem né a ideia de que a Petrobras é uma empresa extremamente alavancada né porque as dívidas dela representam praticamente o dobro né do capital social é bem alavancada meus amores meus amores da minha vida deu para entender pessoal deu sim professora tenho certeza posso confiar deu tudo certo eu espero que sim galera todo mundo compreendeu vocês têm alguma dúvida ficou claro para vocês pessoal desculpem eu tenho cachorro em casa e eles participam da aula pessoal alguma dúvida ficou claro para vocês tudo certo Juju tudo certo então deixa eu encerrar a gravação o que eu tchau 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 Obrigado.